Numa episode, tudo bem com vocês? Eu sou a Veena Ticuna. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o papel do cacique numa comunidade indígena. Mas antes de começar a falar sobre o papel do cacique na nossa comunidade indígena, não deixe de se inscrever no meu canal Veena Ticuna. E também, pessoal, ativar aquelas suas notificações. Então, nós indígenas não temos chefes. O indígena não é uma pessoa que não conhece os seus deveres. Então, porque se fala muito, pessoal, que o índio tem chefe, o índio não tem chefe. Todo mundo é igual na aldeia, todo mundo tem os mesmos direitos. Aliás, o papel do cacique é escolhido em geral. Não é ele que escolhe, eu quero ser cacique. Não, o cacique não se escolhe. Ele é escolhido pela comunidade. Então, a comunidade vai se reunir e vai escolher um liderança que acha que ele é capaz de poder falar em reuniões de autoridade, em reuniões de encontro, para defender o seu povo. Então, é escolhido. Lá, quem vota? Criança, adolescente, o pajé, as senhoras, as ansias. Todo mundo vota para escolher um porta-voz, que será o cacique. Então, o indígena não tem chefe. Entendeu? O indígena, o cacique é o porta-voz. Entendeu? Aqui vai transmitir para a aldeia quando ele foi em outros lugares. É trazer do que é discutido naquele lugar. Então, o cacique é simplesmente porta-voz da comunidade, que é escolhido pela comunidade. E quando a comunidade achar que ele não está mais trabalhando conforme a aldeia deseja, ele é tirado. Entendeu? Ele é tirado e faz-se uma reunião de novo para escolher outra liderança para ser o cacique da comunidade. O indígena não tem chefe. O cacique, ele faz tudo o que a comunidade solicita para ele. Entendeu? Então, ele tem que ficar muito cuidadinho, porque cada passo que ele dá, a comunidade fica avaliando. Então, nós não temos chefe, pessoal. É o papel simples. Ele é uma pessoa que simplesmente é um porta-voz da comunidade. Então, espero ter esclarecido as dúvidas das pessoas sobre o papel do cacique numa comunidade indígena. O papel de um cacique é simplesmente, ele é um administrador. Ele cuida do direito da comunidade. O direito do seu povo. Como eu, meu irmão, ele hoje, ele é o cacique da minha comunidade, Tikuna Votimanku. Então, ele hoje é responsável por fazer reuniões, mostrar o papel. E nós estamos muito satisfeitos com o meu irmão. Um querido administrador, inteligente, sítimo. E aí, um beijo para o meu irmão também. Um beijo, meu irmão. E eu espero que vocês tenham, eu tenha tirado a dúvida de vocês. Se você gostou do meu vídeo sobre o papel do cacique, não deixe de compartilhar aqui em cima, pessoal. Que é o meu canal do YouTube para você compartilhar com seus amigos e se inscrever. Tá bom? O mais importante é se inscrever. E também, se você quiser ouvir mais sobre as minhas músicas, sobre mais conteúdo que você não viu ainda, aqui em cima, pessoal, tem meus novos vídeos. É só você dar um clique ali que você vai estar sabendo de tudo, onde eu estarei nos meus próximos vídeos. Muito obrigada. Que na minha língua, Tikuna, quer dizer Moëntima. Moëntima para todos vocês. Um beijo. Um beijo.